Olá aluno, bem-vindo à disciplina Bases Sócio-Filosóficas da Educação do curso Licenciatura em Informática. Meu nome é Fagner de Oliveira Silveira, serei professor responsável por essa disciplina. Sou formado em Pedagogia, sou servidor do IFES Campos Cachoeiro de Itapemirim como pedagogo e já fui servidor do Governo Estadual como professor. Nessa nossa disciplina, teremos a oportunidade de aprofundar nossos conhecimentos sobre as bases sócio-filosóficas da educação. Nossa disciplina objetiva compreender o papel do professor e da escola, sobre o enfoque filosófico e sociológico, atentando para os aspectos ligados à cultura, ao trabalho, à ideologia, à sociedade capitalista, aos processos de exclusão social, reprodução, transformação e alienação. As leituras da disciplina estão disponíveis tanto no material impresso como nas atividades online. Esta é uma disciplina que necessita de um empenho grande para se debruçar sobre as leituras propostas. O acesso constante ao ambiente para a realização das leituras e das atividades propostas e recorrer às tutorias e aos fóruns de dúvida são ações essenciais para um bom desempenho no curso. A carga horária da disciplina será de 90 horas, cabendo a você administrar seu tempo para as diversas atividades apresentadas. Espero contribuir para a formação e a construção do seu conhecimento, numa relação de parceria na qual somos todos aprendizes. Estarei à disposição, tanto para tirar dúvidas como para a troca de experiências. Bons estudos e um forte abraço!